O KDE Plasma 6.2 acaba de ser lançado, sendo a segunda grande atualização da série 6 do KDE Plasma. Esta atualização traz uma ampla gama de novos recursos e minorias, com foco em gerenciamento de energia, acessibilidade, rede e experiência geral do usuário. Então, vamos dar uma olhada. Uma das principais áreas de foco no KDE Plasma 6.2 é o gerenciamento de energia. Se você usa um laptop ou um dispositivo que depende de bateria, esses recursos facilitarão o controle do uso de energia do seu dispositivo e ajudarão a estender a vida útil da bateria. Aqui estão algumas das novas minorias. Se você usa vários monitores, agora pode ajustar o brilho de cada monitor individualmente em vez de todos de uma vez. Isso é especialmente útil ao trabalhar com diferentes tipos de configurações de tela. Onde uma tela pode ser mais brilhante do que a outra. Às vezes, os aplicativos podem impedir que seu computador entre no modo de suspensão ou bloqueie a tela. Por exemplo, reprodutores de vídeo. Agora você pode substituir isso e permitir que seu sistema entre no modo de suspensão ou bloqueie a tela quando quiser, mesmo que um aplicativo esteja tentando bloqueá-lo. Agora você pode alternar rapidamente entre perfis de energia, como desempenho ou economia de bateria, usando o atalho de teclado Super B. Isso torna mais rápido otimizar o desempenho do seu computador dependendo do que você está fazendo, se você precisa de mais energia para jogos ou quer economizar bateria enquanto trabalha. O widget do monitor de bateria agora mostra um pequeno ícone para que você saiba qual perfil de energia você está usando. Isso torna fácil ver rapidamente se seu computador está no modo de desempenho, modo de equilíbrio ou economia de energia. Antes, o widget do monitor de bateria desaparecia. Depois que você conecta seu computador para carregar, agora ele permanece desíduo, dando a você acesso fácil às configurações e status da bateria, mesmo quando conectado. O KDE Plasma 6.2 apresenta um novo recurso chamado mapeamento de tons do compositor Cowen, que é a parte do seu sistema que controla como as janelas e os gráficos são exibidos. O mapeamento de tons melhora a aparência das imagens na tela, especialmente em alta faixa dinâmica, ou HDR, que são projetados para mostrar cores mais vivas e maior contraste entre áreas claras e escuras. Se o seu monitor suportar HDR, você também notará melhor brilho, manuseio e melhor desempenho geral de HDR nesta versão. Isso significa que quando você usa conteúdo HDR, como vídeos ou jogos HDR, eles terão uma aparência melhor e mais realista. Além disso, o KDE Plasma 6.2 funciona melhor com perfis ICC, que são configurações para precisão de cores, garantindo que as cores sejam exibidas de forma mais consistente em diferentes aplicativos e dispositivos. O KDE Plasma 6.2 também torna mais fácil para usuários com diferentes necessidades de acessibilidade usar seus computadores. A atualização inclui vários novos recursos de acessibilidade. Se você tem daltonismo, o KDE Plasma 6.2 agora inclui filtros que ajustam as cores na tela para torná-las mais fáceis de distinguir. Este é um grande passo para tornar o ambiente de desktop mais inclusivo para usuários com diferentes tipos de desafios de visão. Stickcase é um recurso que ajuda pessoas que têm dificuldade em pressionar várias teclas ao mesmo tempo. Ele permite que você pressione uma tecla de cada vez ao inserir comandos como atalhos de teclado. O KDE Plasma 6.2 agora suporta totalmente as teclas de aderência no VLAN, um servidor de exibição que o KDE usa para melhor desempenho e recursos de exibição modernos. A interface do usuário para as configurações de acessibilidade foi redesenhada para facilitar a localização e o uso de diferentes opções. Isso deve tornar mais simples para os usuários ajustarem o sistema para atender às suas necessidades específicas. Também há algumas melhorias relacionadas a dispositivos de entrada, como seu mouse ou touchpad, nesta versão. O KDE Plasma 6.2 introduz suporte para a rolagem automática e o driver de entrada Lib Input, que viva com dispositivos de entrada como seu mouse ou touchpad. A rolagem automática é um recurso útil quando você deseja rolar por documentos ou páginas da web simplesmente segurando o botão do meio do mouse e movendo o mouse. A rolagem suave faz com que a rolagem pareça mais fluida, mas alguns usuários preferem o estilo antigo de rolagem, que é mais saltitante, mas pode ser mais responsivo. O KDE Plasma 6.2 oferece a opção de desativar a rolagem suave, se essa for sua preferência. O Plasma Discover é o gerenciador de pacotes gráficos e a loja de aplicativos do KDE, onde você pode encontrar, instalar e atualizar aplicativos. No KDE Plasma 6.2, o Discover foi aprimorado de várias maneiras. O Plasma Discover agora oferece suporte a ele, facilitando o gerenciamento de aplicativos em dispositivos móveis que executam só pós-mercado. Após aplicar uma atualização que requer a reinicialização do seu computador, o Plasma Discover agora permite que você desligue automaticamente o seu sistema sem que a atualização for concluída. Isso é conveniente se você estiver atualizando o seu sistema antes de ir para a cama ou deixando o seu computador sem supervisão. O sistema de revisão de aplicativos do Plasma Discover foi aprimorado para fornecer informações mais precisas, e a licença de aplicativos, que informa como o software pode ser usado, agora é exibida de forma mais clara. A rede também recebeu alguma atenção nesta atualização. O KDE Plasma 6.2 agora é suporte, portanto, abre uma versão mais segura do Wi-Fi público que protege seus dados mesmo quando você está usando uma rede aberta e não segura. Se você precisa se conectar a uma rede que usa autenticação baseada em são, um método comum em locais de trabalho ou escolas, o KDE Plasma 6.2 agora inclui suporte para web alta, facilitando o login nessas redes. Os aplicativos de configurações do sistema, onde você gerencia todas as configurações do seu computador, também foram autorizados com uma interface de usuário nova e aprimorada para o teclado de acessibilidade e módulos TuneBolt. Essas interfaces de usuário facilitam a localização e o ajuste de configurações relacionadas a essas áreas. Se você é um artista digital ou usa uma mesa digitalizadora, o KDE Plasma 6.2 traz vários recursos interessantes para você. Assistente de calibração da mesa digitalizadora. Esta ferramenta ajuda você a calibrar sua mesa digitalizadora para garantir que ela funcione com precisão com sua tela. Revincular botões da caneta da mesa digitalizadora. Agora você pode alterar o que os botões da caneta da mesa digitalizadora fazem. Por exemplo, você pode configurá-los para agir como diferentes botões do mouse ou teclas do teclado. Mapear a área da mesa digitalizadora para a área da tela. Este recurso permite que você mapeie uma área específica da sua mesa digitalizadora para corresponder a uma área específica da sua tela, dando a você mais controle sobre como sua mesa digitalizadora interage com sua tela. Modo de teste para configurações da mesa digitalizadora. Agora você pode testar as configurações da sua mesa digitalizadora antes de finalizá-las, ajudando você a obter a configuração perfeita para seu fluxo de trabalho. Aqui estão algumas outras melhorias que vale a pena mencionar. A bandeja do sistema agora tem um layout melhor, tornando-o mais fácil ver interagir com ícones e configurações. O Widget Explorer tem um novo design, o que torna mais fácil encontrar e adicionar widgets, pequenos aplicativos que ficam na sua área de trabalho ou painéis. O Centro de Boas-Vindas agora inclui visualizações avançadas para ajudar novos usuários a entender os recursos do KDE Plasma. Os temas Breeze Dark e Breeze Tridget agora respeitam as configurações de cores de destaque, permitindo mais personalização na aparência da sua área de trabalho. Em geral, o KDE Plasma 6.2 está repleto de novos recursos e melhorias que tornam o ambiente de desktop mais poderoso, personalizável e acessível. Não importa se você está procurando por melhor gerenciamento de energia, desempenho HDR aprimorado, suporte aprimorado a dispositivos de entrada ou novas ferramentas para arte digital, essa atualização tem algo para todos. A equipe do KDE continua a expandir os limites do que um ambiente de desktop pode fazer, tornando o KDE Plasma 6.2 um lançamento emocionante tanto para usuários comuns quanto para usuários avançados. Agora que foi lançado, você pode esperar que ele logo fique disponível nos repositórios de software estáveis de distribuições populares de lançamento contínuo, como KDNL, OpenSUS, AtombleVade e ArtLinux. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho